Exigir 65 anos de idade mínima para se aposentar, depois de 49 anos de contribuição. Você acha que é justo fazer isso com o trabalhador brasileiro? O PROS não concorda com isso. O PROS é contra essa reforma da Previdência. Eros Biondini, o deputado federal de Minas Gerais, que é líder do PROS na Câmara Federal, é contra essa reforma da Previdência. Eu sou contra a reforma da Previdência. Ela é injusta e equivocada. E os mais afetados por ela são justamente os trabalhadores. O que o Brasil precisa para voltar a crescer e gerar emprego e renda para o seu povo é de comportamento ético, correto e honesto por parte dos seus representantes. O voto do líder do PROS é assim, contra essa reforma da Previdência, a favor do Brasil. Juntos podemos mais pelo Brasil. Venha para o PROS. A gente acredita no Brasil. PROS.ORG.BR